O que é louca? O que é louca? O lua? Estrela? O mar? Sou que sou que está um dia? A mulher de se fombe e dá lá pra lá O sonho que eu te verá Sou como querer me aclarar O que é louca? Estrela? O que é louca? Sou que sou que está um dia? Sou que está um dia? Am I losing? It's confusing It's like a trip on the other's knee I'm still laughing And what happens? I hope you feel like me You're like me Am I foolishly enough? Am I foolishly enough? Is it just because I'm not? And you're so foolishly Am I foolishly enough? As I cross an empty stream Where the lights don't change I imagine you're walking next to me In the shadows and the creatures On the corners of my mind And you're all that I find I'm still laughing And what happens? I hope you feel like me You're like me Am I foolishly enough? Am I? Am I to love you Am I? Physicalmente eu me lembro A gente tava ali Na glava no atelo Som do sol Um bom segundo hours de estrela Disforça-nos o meu corredor Amigos presos, amigos subindo assim Para nunca o arreio Traz lembrando ações, retratos de mal e fim O melhor é deixar pra trás Não há ninguém queimbra 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 E tudo vai ser tudo bem Tudo vai tudo bem Tudo vai ser tudo bem Tudo vai ser tudo bem Amém. Sehe! So, kommst du nirgends so. Dann kommst du gut. Nochmals ein bisschen inbräuchst. Vielleicht singen wir heute noch Severina und dann geht es so wagen. Ho, ho, ho! Oh nein! So, kommst du nirgends so. 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 Oh, 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 oh Bring it on I can face this right on Yeah, I can face it right on Yeah, I can face it right on Yeah, I can face it right on Oh, 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 oh So, oh, 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 oh Chelsea, she's left on the floor Onto he had no schloss, never Amém O que é isso? Nó'o sfeir o que eu falo I cláud o que eu falo I cláud o que eu falo I feel something to go down to my love I say love, 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 love It's a love Love, 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 love Love, 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 love Love, 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 love Love, love, love Love, 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 love A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL